E agora, vamos para o nosso próximo contestante do Brasil. Olá, meu nome é Rafaela Manfrini e eu sou candidata do Brasil no Miss International Queen 2019. Eu tenho 32 anos, 1,75m de altura, 58kg, tenho como profissão maquiadora e também sou diretora do Miss T Brasil. Eu sou completamente apaixonada pelo mundo das Misses. E ir ao Miss International Queen, que a Tailândia, que é um lugar que nos valoriza, que a nossa essência, que a nossa educação, que a nossa elegância são extremamente valorizadas, além de um grande sonho, é assim, sinônimo de representatividade. Bem, eu me descobri trans, eu acho que desde quando eu nasci, na verdade, mas por volta dos 5 anos de idade, mais ou menos, eu comecei a perceber que as minhas atitudes não condiziam com as atitudes dos meninos à minha idade. Eu gostava de outras coisas, eu tinha uma forma de pensar diferente e eu vim de uma família muito tradicional, um pouco machista e também pertencente a uma religião que não nos aceita como transexual. Então foi muito difícil e muito complicada chegar até aqui. Olha, eu fui muito bem recebida, tanto pelos meus amigos e por parte da minha família, que pra mim era a parte mais importante, que seria minha avó, meu avô e meus tios, que me acolheram, me apoiaram e eles achavam que aquilo era totalmente condizente à minha personalidade. Eu fui recebida de braços abertos e isso foi um suporte pra que eu conseguisse fazer tudo de uma forma muito mais leve, de uma forma muito mais saudável. Eu consigo ter uma... Brasil, por favor, se introduzir. Pode se introduzir, se apresentar. Olá, meu nome é Rafaela Manfrini de Oliveira, eu tenho 32 anos de idade, sou maquiadora e também Miss. Meu nome é Rafaela Manfrini, eu tenho 32 anos, eu sou do Brasil e eu sou um estilista de make-up. O Brasil é um estilista de make-up. Ok, pode-se, por favor, nos contar sobre a situação de LGBTQ no seu país? Você pode falar da situação das pessoas LGBT no seu país? Sim, a situação das pessoas LGBT no meu país nunca foi muito boa, mas nos últimos tempos ela tem ficado cada vez pior, porque infelizmente nós elegemos um presidente que não é favorável a casa do GLBT. A situação, na nossa conta, não foi fácil, há muitos prejuízos e nós elegemos um presidente que é homofóbico e não suporta a causa LGBT. E infelizmente, por ser contrário ao GLBT, por causa da sua religião, que é contrário à causa e também pelo seu modo de viver, ele pensa que nós queremos privilégios quando na verdade nós só queremos um pouco mais de dignidade. Sobre oportunidades de trabalho, é muito difícil para as pessoas? Digamos que é quase que impossível, é um país bastante transfóbico, eles não nos aceitam como transexuais, acreditam que isso é uma forma comportamental, e nós não nascemos dessa forma. E aí, infelizmente, a prostituição acaba sendo o caminho mais fácil para se conseguir realizar os sonhos delas, de poder colocar uma prótese, poder fazer um nariz, poder se ver como mulher no espelho. A prostituição é a maneira fácil de mudar seus trabalhos, de fazer suas práticas e de ajudar suas famílias. Então, a melhor forma seria políticas de inclusão sociais, porque dessa forma os empresários não teriam medo de contratar uma transexual, porque até isso eles têm medo de contratar uma transexual e a empresa dele decair por conta disso. De tomar a vista que nós somos. E ela disse que para melhorar essas situações, nós precisamos lutar, para ter políticas de inclusão sociais, para ajudar as empresas a contratar transexuals e não se preocupar de contratar uma transexual. Se você for a Miss International Queen, o que você faria para ajudar as pessoas LGBT? Seria uma voz ativa em meio a tantas vozes caladas que nós temos no nosso meio, a ponto de que quando nós morremos a culpa é nossa, de estar em situação de risco. seria uma forma de poder ir à televisão, falar sobre a situação de outras transexuais e, principalmente, ser uma representatividade para que elas possam se espelhar. Eu não fui para o meio da prostituição porque eu tive em quem me inspirar e alguém que me representasse. é necessário que todas tenham também e eu gostaria muito de ser essa representante. Ela disse que ela não vai para o meio da prostituição porque ela tem outras pessoas que representam ela e ela quer ser essa pessoa para as outras pessoas. Você tem alguma coisa a dizer para as pessoas que votam por você? Eu sou uma pessoa extremamente obstinada, uma pessoa sonhadora e que tenho certeza que com esse título eu vou conseguir ir às emissoras, falar sobre a nossa história e contar algo diferente para as pessoas, que nem toda transexual é aquilo que eles estão acostumados a ver. na prostituição, na marginalidade. Eu sou uma pessoa determinada, uma pessoa muito forte e eu quero ganhar esse contato e ajudar as pessoas a representar uma pessoa. Obrigado. Muito obrigado, Brasil. Obrigado. Obrigado.